É uma guerra onde fica Só sobrevive quem atira Quem enquadra a mansão, quem trafica Infelizmente o livro não resolve O Brasil só me respeita com um revólver Aí o juiz ajoelha, o executivo chora Pra não sentir o calibre da pistola Se eu quero roupa, comida, alguém tem que sangrar Vou enquadrar uma burguesia e atirar pra matar Vou fumar seus bens e ficar bem louco Sequestrar alguém no caixa eletrônico A minha quinta série só adianta Se eu tiver um revém com meu cano na garganta Aí não tem gambé pra negociar Liberta a vítima, vamos conversar Vai se ferrar, é hora de me vingar A fome virou ódio e alguém tem que chorar Não queria cela, nem o seu dinheiro Nem boy torturado no cativeiro Não queria o futuro com conforto Esfaqueando alguém pela corrente no pescoço Mais três, cinco, sete é o que o Brasil me dá Sem emprego quando prego o dia ou de passar Aperto o entrecusão e digita Esvade a conta, agiliza, não grita Não tem Deus nem milagre Esquece o crucifixo, é só uma vadia Chorando pelo marido, é o cofre versus a escola Sem professor, se for pra ser mendigo Doutor, eu prefiro uma Glock com silenciador Comer seu lixo não é comigo, morô Desce do carro se não tá morto Essa é a lei daqui, a lei do demônio Isso aqui é uma guerra Não chora, vadia, que eu não tenho dó Na bolsa ou na moral, não resiste o P.O. Aqui é outro brasileiro transformado em monstro Semi-analfabeto, armado e perigoso Querendo sua corrente de ouro Atacando seu pulso, atacando seu bolso Pronto pra tirar e pronto pra matar Vai se foder, descarrega essa PT Mata o filho do boy, como o Brasil quer ver Estrega na cara sua panela vazia Exige seus direitos com o sangue da vadia É lei da natureza, quem tem fome mata Na selva é o animal Na rua é empresário inconsequente E sono doente O Brasil me estimula a atirar no gerente Aqui não é novela, não tem amor na tela A cena é triste, é solidão na cela Nem polícia pega boi Deita escrivão, abre a cela carcereiro Liberta o ladrão TM10 de alvara pra liberdade Seu oitão é uma piada, a gamba é covarde Cala a boca e aplaude o resgate É, cala a boca e aplaude Boy quem te protege do oitão na cabeça Sua polícia no chão, do DP sem defesa Rezando pro ladrão ter pena Que pena, seu herói pede socorro nessa cena Quer seu filho indo pra escola e não voltando morto Então meta a mão no cofre e ajude nosso povo Ou veja sua mulher agonizando até morrer Porque alguém precisava comer Isso aqui é uma guerra Isso aqui é uma guerra É uma guerra E aí A CIDADE NO BRASIL